Olá, eu juro que eu sou Melissa Lorange, gravando direto na câmera frontal do celular. Eu nunca gravei vídeo de boy nesse canal, mas é porque eu já estou me sentindo um pouco doente, muito cansado, um monte de coisa para fazer. Eu ainda tenho que temperar meu peru para amanhã, para comer amanhã o meu peru. Meu peru ainda está um pouco gelado, entendeu? Eu saio da geladeira agora, tenho que dar um jeito no meu peru. E aí não vai dar tempo, tenho que me montar, eu estou me sentindo um pouco resfriada, não tenho tempo, a vida está muito corrida. Tive concurso na semana passada, ontem minha filha dele teve concurso, uma loucura. E aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar de boy mesmo, entendeu? A minha mãe me forçou a pegar esse casaquinho vermelho de Papai Noel, de acordo com ela. E eu não vou discutir com a minha mãe, porque ela é minha mãe. E aí eu vou botar assim mesmo, os cabelinhos assim, bem pendiçadinhos, devidamente homossexual. Eu estou de cueca, mas essa parte eu não vou dividir, acho que tem a minha cama. Ó, cama. E vai ser assim, bem intimista aí vocês. Eu estou gravando esse vídeo porque ano passado, numa maquiagem tendo e pronto, eu gravei um vídeo chamado Natal em Família, para mostrar como Natal em Família é uma tragédia. Dizendo que a gente não precisa efetivamente passar por Natal com pessoas que a gente não gosta. E que a gente deve ressignificar esse Natal e transformar isso numa coisa boa para a gente. Passar com amigos, não ter que ir em casa de parentes que a gente não está afim. E eu continuo concordando com esse vídeo, eu não estou gravando um vídeo para substituir aquele. Mas esse ano foi tão complicado, tão difícil, se ajeitar a câmera frontal, você vai ficar balançando mesmo, tá gente? Esse ano foi tão complicado, foi tão difícil para a família, acho que muita gente teve que encarar parentes que amam e que respeitam com um olhar de pavor, porque viu estampado naquele rosto o fascismo. Além disso, eu tive algumas outras vivências com outras pessoas, e obviamente, como todos os meus vídeos, nem todo vídeo é para todo mundo, né? Se não tem uma educação só para todo mundo, se não existe uma única forma de viver para todo mundo, não são meus vídeos que vão ser para todo mundo. Então eu resolvi gravar este vídeo, que vai se intitular Natal sem família. Porque o que acontece é muito, muito triste que a gente passe o Natal sem a família. É muito, muito triste que a gente precise ressignificar o Natal e sair de perto de pessoas que nós deveríamos amar e respeitar, porque simplesmente não dá. E não tem nada, nada, absolutamente nada de errado em assumir isso. Em assumir que você está muito triste, que você não vai passar sem a família. Em assumir que você está muito triste porque seu tio, que brincou com você quando você era criança, hoje em dia entregaria você para o Dopes, entendeu? Isso é muito triste. É muito triste. E é muito triste a gente não poder assumir para si mesmo e para os outros, que gostaríamos de amar a nossa família. Mas não amamos. Eu estava conversando com minha mãe sobre famílias e amigos que não são muito inclusivas. E aí a minha mãe virou para mim e falou, Ah, viu, você tem muita sorte de ter a família que tem. E eu fiquei muito puta. Eu falei, sorte é o caralho, isso não faz mais que uma obrigação, sabe? Tipo, me respeitar como ser humano. Quer um biscoito? Biscoiteira. Ela, tipo, não, não é isso que eu quis dizer. Obviamente não foi isso que ela quis dizer. Mas eu fiquei pensando realmente como escroto isso, né? A gente, que para mim é inadmissível um mundo onde você olha uma pessoa que está vivendo a vida dela em sua plenitude feliz e contente e diga, Eu não quero que você vive plenamente feliz e contente. Você vai ver do jeito que eu quero que você vive feliz e contente. Olha que absurdo. Você vai negar toda a sua identidade, sua existência, para se enquadrar o que eu acho que é correto. Isso não existe para mim. Isso não tem como. Eu não consigo vislumbrar a parada dessa. Mas as pessoas conseguem. E elas fazem isso. Facilmente. Achando do fundo do coração que elas têm esse direito. Então, é um pouco escroto, mas sim, eu tenho muita sorte com a minha família. E, em de admitir esse privilégio, de ter uma família que simplesmente age como deveriam agir famílias. Virando e falando, olha que lindo, você faz drag, essa arte bonita, interessante, falar suas coisas interessantes para as pessoas, faz os vídeos, se esforça, trabalha, educa a criancinha. Na periferia, olha que coisa boa, que pessoa interessante que você é. E daí que você chupa piroca, entendeu? Uma coisa normal, muita gente também chupa. Enfim. Então, assim, esse vídeo é para a gente conversar sobre como você tem todo o direito de ficar triste porque a sua família é escrota. e que a gente entende que você vai reagir das mais variadas formas possíveis a essa enorme tristeza que você está sentindo por não poder passar o Natal com a família. E que por mais que você ressignifique o Natal e por mais que você se desconstrua e por mais que você odeie é um horror isso. Você tem que se colocar nesse espaço que você não possa viver plenamente na sua casa, na sua família e tem que buscar outros lugares para ser feliz. Não tem nada de errado com isso. Vá sim se distanciar de ser gente ruim. Não fica com isso. Não fica lá só falando Ai, mas é porque eu queria tanto que minha família me amasse. Oh, porque minha família não me ama. E ai, que triste. É muito triste. É horrível. É uma coisa tenebrosa. A gente não devia... Olha os fogos aí de lá. Como eu moro no subúrbio. A gente não devia passar por isso, mas passa. Não tem nenhum problema em ficar triste. Não precisa se fazer de forte. Tipo, ai, eu não preciso da minha família. Precisa a minha. Precisa a masquereta no mundo quer, né? Então é uma família maneira que te abraça. Hoje, se você for obrigado ou obrigada a passar o Natal com parentes que você não goste lembre que é só uma noite. Qualquer absurdo e maldade que eles tentem fazer com você é só por hoje. O que não afeta o quão incrível você é e o quão resistente você será no ano que vem. Vai ser um ano bem complicado. Se você não está passando o Natal com seus parentes e está triste com isso mas está feliz com estar com outras pessoas abraça as outras pessoas e honre esta relação que vocês têm e não se arrependa. Entendeu? De ter escolhido pessoas que você ama em vez de parentes que você não ama. E por mais triste que isso seja aproveite. Tudo bem? Eu vou passar aqui eu, minha mãe e meu irmãozinho comendo o resto do almoço que sobrou comida entendeu? Essa era a nossa ceia. Amanhã eu vou encontrar meus amigos como tradicionalmente e amá-los profundamente porque são de fato a família que eu escolhi e é um momento muito importante para mim. Eu espero que todo mundo tenha a sua própria tradição e eu estou balançando muito essa câmera as pessoas vão ficar completamente com labirintes. Enfim que vocês tenham as suas próprias tradições que possam passar com as pessoas que vocês amam se não estiverem passando com gente que ama vocês lembrem-se que vai passar e em breve você vai abraçar a gente que te ama. Tá bom? Era só isso que eu queria dizer. A gente se vê num próximo vídeo se Deus quiser de maquiagem porque eu não vou ter coragem quando eu sei fazer cara de macho doido sem peruca de novo. Tá bom? Eu não vou sair a lugar nenhum porque eu estou na minha caminha sentadinha linda maravilhosa. Tá? Eu vou ali no meu computadorzinho editar esse vídeo. Feliz Natal. E lembre-se que você é muito mais forte do que uma festa, uma tradição e uma família. que você é muito mais forte. que você é muito mais forte.